Olá! Boa noite! Boa noite! Que satisfação! Que bom! Que alegria! Que prazer! Que bom, que bom! Também estou honrado aqui! Estar com esse fenômeno que eu encontrei na internet, eu sou muito curiosa, psicóloga curiosa. Que bom! Então, pessoal, estamos aqui com o psiquiatra doutor Wilson Gonzaga, conhecido como o psicodélico. E está todo mundo querendo saber o que é o psicodélico. O diferente atrai, né? Então, eu coloquei aqui algumas perguntas. Deixa eu me apresentar também, né? Eu sou Conceição Correia, sou psicóloga. Fui a primeira expert aqui no estado de Alagoas a trabalhar com dependências químicas por 10 anos, todo tipo de dependência química, olho no olho, com internação, com a codependência, né? Enfim, uma vasta experiência. E sou muito, muito curiosa, muito curiosa. E eu acredito que tudo vem para agregar. Tudo agrega, né? E quando eu vi o doutor Wilson, eu falei, nossa, eu preciso conversar com o doutor Wilson. Ai, meu Deus do céu! Muito interessante. Tudo é muito interessante. Tudo é muito... Muita coisa, assim, que eu realmente não conhecia. E comecei a estudar, estudar. E estou muito interessada. E muita gente também interessada em saber. O trabalho do doutor Wilson. Quem é doutor Wilson? Um cover do Papai Noel. Eu sou um psiquiatra, médico psiquiatra, e também experiente, para não dizer velho, e mais de 40 anos como psiquiatria clínica. E hoje passei muitos anos estudando ayahuasca e trabalhando para a legislação dela. Então, eu, desde cedo, eu comecei a me interessar muito por esses enteógenos. Porque a minha primeira especialização, inclusive, internacional, foi na área de drogadição também. Eu fui estagiário do Marmotin, em Paris, do Olivenstein. E, durante um tempo, era a minha especialidade. E depois, acho que você sabe muito bem disso, depois de colher muitos fracassos, muitas... Eu falei, ah, eu quero saber de uma coisa, eu vou trabalhar com alguma coisa que me dê mais resultado. Mas, nos primeiros anos, eu trabalhei com dependência química também. Mas, aí, conheci a ayahuasca. E, mais modernamente, mais nessa recrudescência da medicina psicodélica, aí, conheci... Estou mergulhado, hoje, atualmente, na medicina psicodélica. Porque, acredito eu e muita gente que tem estudado e acompanhado, que é uma luz no fim do túnel. Eu acho que, na saúde mental, mais do que uma luz, eu diria assim, exageradamente, é um sol no fim do túnel. A medicina psicodélica. Eu tenho. Ela... Ela... Perdão. Perdão, desculpe. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Pode continuar. Não, porque a medicina psicodélica, ela vem para suprir uma lacuna muito grande que a psiquiatria farmacológica deixa. Porque nós... O que nós temos para tratamento oficial de alguns sofrimentos que são muito comuns e cada vez maior na sociedade como um todo, tem um custo muito alto. E, quando eu digo o custo muito alto, não estou falando só do peculiário, mas, principalmente, dos efeitos colaterais. Então, a medicina psicodélica vem com uma proposta de resolver coisas que a gente tem resolvido muito mal, com custo, como eu disse, de efeitos colaterais altos. Com... Hoje, o quão comum é a depressão e o tratamento oficial que nós temos é o tratamento da depressão, da ansiedade, que vem crescendo assustadoramente, são medicamentos que têm efeitos colaterais, como, por exemplo, na sexualidade. e difícil de desmamar, outros efeitos colaterais, enfim. E a medicina psicodélica vem com uma proposta, assim, os estudos estão apontando para efetividade com menos efeito colateral. Então, assim, qual seria, no caso, a diferença, a diferença maior entre a substância psicodélica e esses psicotrópicos? Você explicou que, no caso, o fármaco, ele vai ter bem mais... Por exemplo, até na sexualidade, o antidepressivo, tem muitos homens que não querem usar começa o tratamento e mulheres também, porque geralmente precisa aumentar a dose. E aí, no caso, qual seria, assim, a diferença de tempo? Porque quando eles começam a usar o antidepressivo, geralmente o psiquiatra fala, daqui a 15, 20 dias você já vai sentir uma melhora. E já com a outra parte, a parte psicodélica, qual seria esse tempo de melhora, esse tempo para que as pessoas... Porque geralmente eles ficam angustiados. E quando é que eu vou sair dessa? Então, é uma coisa importante de se dizer, deixar bem claro, que essas substâncias ainda não estão normatizadas. Por mais que a gente conheça a segurança dela, por mais que já tenha o estudo e a consciência de que essas substâncias são usadas há milênios, e com segurança, por mais que a gente conheça, para ser usado terapeuticamente, ela precisa passar pelo crivo da ciência, das pesquisas, das normatizações das instâncias reguladoras, que no nosso caso é a Anvisa. Então, por enquanto, os estudos estão bem avançados, bem promissor, mas a normatização ainda leva um tempo. Precisa de trabalhos, ensaios clínicos, pesquisas, porque a gente tem que entender que a velocidade da ciência é uma. Ela tem um tipo de paradigma, um tipo de busca. A velocidade jurídica, e você, melhor do que eu, sabe disso, tem que estar inserida dentro do contexto sociopolítico e econômico da época. Houve uma época em que as mulheres sequer podiam jogar futebol, era proibido jogar futebol. Agora, elas não só jogam como elas é que trouxeram as medalhas das Olimpíadas, jogando futebol. Mas a lei, houve uma época em que o samba já foi proibido. Então, a legislação tem uma outra velocidade, a normatização. E nós estamos, assim, num vestíbulo, muito próximo da aprovação dessa substância. Tanto é que já existem no Brasil algumas pós-graduações, eu faço parte de uma, que já estão formando pessoas para trabalhar com essas substâncias que ainda não estão normatizadas. Desses psicodélicos, o único que está normatizado é a ketamina, e que é preciso ser utilizado dentro do hospital, com assistência ventilatória. A iboganina, que é uma raiz africana, que também precisa de assistência hospitalar, também com muita segurança. A ayahuasca, que é aprovada no país para uso ritualístico, e essa não tem, ela é usada dentro de rituais, pelo país inteiro, com várias denominações diferentes, e que também é um psicodélico, mas é utilizado como veículo ritualístico de algumas pessoas, e de povos indígenas também, que sempre foi usado. E esses são os que podem ser usados. Os que têm pesquisa ainda são aqueles, o LSD, a psilocibina, e esse é o meu foco, disse tudo a psilocibina. Então, dentro disso, respondendo a tua pergunta, agora, depois de ter feito esse amplo preâmbulo, para embasar juridicamente como é que está essa situação, então a gente sabe, nos ensaios clínicos, que a psilocibina pode ser usada de duas maneiras, com macrodose e com microdose. A macrodose é a dose dissociativa, é a dose que a gente faz em pesquisa, a pessoa deita, venda nos olhos, de cinco a oito horas ali, com a indução sonora, e ela é preparada antes, aí tem a indução, e depois é integrada a experiência, e o terapeuta fica acompanhando, protegendo ela por horas, a pessoa ali, só intervindo com música, com coisas muito breves, e deixando a própria experiência encaminhar a pessoa para a cura. Esse é um jeito de utilizar. O outro é de microdoses, ou doses não psicodélicas, subpsicodélicas, que são usados como se fossem medicamentos. é uma parte que vai de 100 a 500 miligramas, e é utilizado como se fosse um medicamento, e que tem resultados interessantes, que a gente tem visto até agora, e substituindo os medicamentos que trazem esses efeitos colaterais. O tempo de ação, como você perguntou, ele varia muito de pessoa para pessoa, mas esse muito, ele tem uma medida, porque trata-se de uma substância livre, é um cogumelo, não é uma... Quando fala assim, 200 miligramas, 200 miligramas de psilocibina, não é de fato 200 miligramas de psilocibina, é 200 miligramas do cogumelo, psilocibina e psilocibina e cubensis, seco, pesado, moído, pesado, encapsulado ou pesado. Então, a gente tem uma variação de... Bom, com medicamentos também tem, de respostas individuais. Entendi. Mas, o tempo médio costuma ser bem menor do que o antidepressivo. O que se precisa é achar a dose ideal para cada um, porque não tem uma dose padrão, porque a gente não tem isso de laboratório. Volto a dizer que os estudos são feitos com a substância em natura. Ela é só desidratada e pesada. Uma curiosidade. O que fez o doutor Wilson fazer todo esse estudo e aprofundar tanto e hoje ser um grande mestre, nessa discussão? Bom, primeiro que eu não sei se eu concordo com tudo isso que você está falando, de ser um grande mestre. Eu sou mais um estudioso. Estou acompanhado. É um grande mestre. Tem muita gente fazendo isso, muita gente bem preparada também. Mas essa história começou exatamente com a Ayahuasca. Eu era um jovem psiquiatra, eu trabalhava com dependência química, e eu vi falar, uma vez, acampando num carnaval junto com um grupo de amigos, e tinha vários psiquiatras recém-formados, recém-especializados. E a gente estava numa turma, cada um com seus casais, era tudo médico, e fomos acampar. E aí alguém me falou, lá na turma, na beira da fogueira, que tinha uma amiga, que era uma patologista, que tinha frequentado uma religião lá no norte do país, onde as pessoas bebiam um chá indígena, em que as pessoas tinham visões, não perdiam a consciência, e tinham uma religião em volta dessa prática. Eu achei isso muito curioso, muito curioso. Mas, para mim, aquilo era muito distante. Era uma coisa que lá naquela época, lá no Acre, o Acre, para mim, não imagina. E eu falei, pô, quanto que eu vou para o Acre atrás de indígenas para fazer isso? Mas fiquei com aquilo na cabeça. Até que um mês depois, minha madrinha de casamento, que é uma professora da Unicamp, estava jantando em casa, e ela falou, vocês não sabem, eu fui num lugar, num centro espírita. Eu falei, nossa, você é um centro espírita, que legal. Ela falou, mas você é um centro espírita diferente. Eu falei, como assim diferente? A gente bebe um chá que vem lá da Amazônia, dos indígenas. Eu falei, não acredito, eu acredito que estou ouvindo isso a segunda vez no mês. Aí eu falei, aonde que é isso? Ela falou, em Campinas. Eu falei, pode avisar lá que estou querendo ir. E aí, eu fiquei muito curioso. E como tudo isso era bem no começo, isso tem muitos anos, e ele sempre, as igrejas, as instituições que usavam a Ayahuasca naquela época, careciam de legitimidade, de legalização, porque eles sabiam que aquilo não era droga, mas nós não. Para nós, aquilo era uma droga. E aí eu queria ir lá ver. E quando eu vi, eu tive uma experiência fantástica, de lucidez. Eu falei, droga é uma coisa que embreaga, que turva, que confunde. Eu estou aqui num nível de lucidez. Eu estava em processo de análise, Conceição, há quatro anos, fazendo a minha formação de psicanálise, lá no começo. eu fazia quatro sessões por semana. E o negócio estava meio entrevado, assim. Eu tinha umas tretas com o meu analista. E aí, de repente, nessa sessão, os nós foram desatando. Eu me vi numa lucidez, que quando eu percebi, porque eu meio que saí do ar, assim, dei vexame, vomitei do tapete do cara. Não causei. Mas, por dentro, eu estava experimentando algo que eu falei, meu Deus, o que é isso? Fabuloso. Especialmente, nesse quesito de estar me vendo absolutamente lúcido. Era um divórcio. O corpo estava um mal-estar, assim, não tinha um buraco. analista antes de... Não. 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 Fui. Eu fui por minha conta e risco. Foi por curiosidade ou foi procurar um alívio da busca da alma que a gente sempre fala? Não. Não, nada. Estava super bem. Estava no meu processo de análise daquilo mais para o canalista. Tinha lá umas coisas enroscadas no processo. Mas estava no auge da minha carreira, começando a minha carreira, estudando isso. Tinha voltado da França, feito uma especialização lá. Então, estava com todo interesse científico. Ia. Fui com o olhar científico. Mas, quando experimentei, esse meu olhar mudou de alguém que não estava estudando, estava vivenciando. E eu saí dali e falei, olha, eu preciso de um tempo aqui nesse lugar para entender isso. E fiquei anos lá. Então, aí surgiu o meu interesse pelos enteógenos, por essas substâncias que expandem a consciência. E foram anos da minha vida profissional que eu tirava meus pacientes do meu consultório e levava para o salão da Ayahuasca, que chegou um tempo que eu dirigi, que eu fiz parte de uma dessas organizações. Enfim, fiquei anos e participei da legalização dela. Eu fui do Conselho Federal de Entorpecentes, na época, fui do CONFEM e do CONAD. E nessas duas ocasiões, trabalhamos para a legalização da bebida e, por isso, ela tem esse status hoje. então aí começou o meu interesse. Tudo isso para responder a tua pergunta. Não, mas é interessante. É toda uma história muito interessante, principalmente para quem tem curiosidade de tomar. Uma coisa também que fica no ar e a gente fica também que não conhece, eu nunca tomei. Tenho muitos amigos que tomam. Inclusive, o meu psicólogo, que era mestre e também fazia parte também mais de 20 e tantos anos da Ayahuasca. E, assim, a nossa curiosidade é saber o que é preciso diante de um psicólogo, um analista, um psiquiatra, quais são os transtornos que aquela pessoa pode ter para poder tomar, fazer parte Não, mas deixa eu entender a tua pergunta. Fazer parte do quê? Para beber Ayahuasca? Exatamente. Então, se é preciso sondar se a família tem ou se a própria pessoa tem algum transtorno de bipolaridade, esquizofrenia, predisposição. É isso que a gente... As contraindicações, os critérios de exclusão. Boa. Isso era uma coisa que eu ia falar em algum momento e chegou que é o seguinte. Essas substâncias não são para a ceia, que cura tudo e para todo mundo. Existem, sim, critérios de exclusão. E o critério de exclusão, ele é muito semelhante para todos os psicodérnios, seja a Ayahuasca, seja a psilocibina, seja a LSD, seja a própria ketamina. A gente precisa sempre de um cuidado, porque não é exatamente a química, mas a experiência pode eclodir um transtorno se alguém tem, por exemplo, uma esquizofrenia. Já tem quem? Ela pode desencadear? Pode desencadear. Então, por exemplo, se tem a ver alguém que tem um pai esquizofrênico, um irmão esquizofrênico, ele precisa de muito cuidado. Então, por exemplo, numa pesquisa de dose dissociativa de psilocibina, esse é um critério de exclusão, esse não. Transtorno bipolar, a mesma coisa. Esses anos todos, Conceição, eu várias e várias vezes recebi pessoas em surto psicótico vindo dos núcleos a Ayahuasqueiro porque a pessoa tinha um transtorno bipolar. várias vezes aconteceu isso. E, de repente, não sabia. As pessoas não sabiam. E, num momento, numa experiência, até poderia ter sido muito agradável, ela entra em mania. Então, é um quadro de exclusão. Transtorno bipolar. Ou mesmo se a pessoa está num sofrimento agudo. Então, é um momento que está sujeito a ela ir para uma experiência dessa e ficar fazendo um looping ali. Então, a gente também recomenda sair daquela experiência aguda, aquele sofrimento psicoagudo. Mas, se já... E, agora, e também, assim, dependendo do tipo de medicação que a pessoa vem. Às vezes, por exemplo, a gente sabe que seria muito útil que essa pessoa bebesse Ayahuasca porque ela tem uma depressão séria. E a Ayahuasca, ela tem um mecanismo farmacocinético muito parecido com os antidepressivos, só que sem os efeitos colaterais. Só que, se a pessoa já estiver tomando um antidepressivo, então, existe um risco de haver um encharcamento das sinapses de serotonina. Porque a Ayahuasca levanta a serotonina, o medicamento levanta a serotonina. E esse acúmulo de serotonina pode dar uma síndrome serotoninérgica ou serotonérgica. E isso é algo que não pode acontecer. Então, por isso, hoje, os centros vasqueiros têm uma lista de medicação que eles têm que perguntar se os neófitos, os que estão chegando, estão tomando aquelas medicações. Porque existe um risco aí. Entendi. Os psicólogos, os psiquiatras que querem trabalhar, né, querem fazer esse tratamento, querem conhecer, qual é a indicação? Então, boa pergunta. Assim, eu participo de duas instâncias. Um, que é um curso de iniciação à medicina psicodélica, que é um workshop, que eu vou fazer um em outubro. Em outubro. e que é aqui em casa mesmo. São 20 pessoas e é um workshop, é uma iniciação psicodélica. Se tiver 19, é 20, sou eu. Olha lá, que beleza. mais existe hoje, já no Brasil, eu, por exemplo, participo de um instituto chamado Instituto Alma Viva, que tem uma pós-graduação com 380 horas de estudos, vários professores pelo Brasil inteiro, já preparando pessoas. Aí, a pessoa tem que ser médico ou psicólogo. se ele não for médico ou psicólogo, ele passa por uma entrevista, ele pode fazer o curso a pós-graduação, mas com uma outra titulação. Mas isso não impede que a pessoa que tenha experiência terapêutica, mesmo não tendo CRP ou CRM, possa fazer. Mas é uma especialização, já, especialização, sai com título de especialista e medicina especialista. pós-graduação em medicina psicodélica, aprovado pelo MEC. A Universidade do Rio Grande do Norte também tem, começando. A Unicamp também tem. O Instituto Fanelos também tem. Então, hoje em dia, e cada vez mais, estão organizando lugares, tanto dentro de universidades como institutos, interessados nisso e preparando pessoas. E o que eu diria é o seguinte, os bandeirantes vêm vindo uma onda. Aqueles que saírem na frente e começarem a surfar essa onda são os bandeirantes de uma onda que vêm vindo para mudar a história da saúde mental. Talvez, alguém pode dizer assim, esse cara está muito entusiasmado, ele está exagerando. Mas isso é por conta das coisas que eu vejo, que eu estudo, que eu experimento. Então, é uma questão de tempo. Por isso que nós estamos nos preparando, porque é muita gente com sofrimento mental e você sabe disso. É isso que eu vou acabar de falar agora. Nunca se viu tanta gente com depressão, inclusive adultos, depois de adultos descobrir o transtorno de autismo, autista, aí fala enfim, é TDAH, autismo, depressão, aí vem síndrome do pânico e é um sofrimento que o que mais preocupa a gente da saúde mental trabalha com saúde mental é o uso abusivo dos psicotrópicos. As pessoas estão usando de forma demasiada. ver, Maria, isso é um problema muito sério, muito antigo e que a impressão que dá é que as pessoas não querem ver isso e é crescente, é crescente. assim, eu, esse dado eu tenho, já tem um tempo, pode ser que ele esteja desatualizado, mas até então, esse dado já tem alguns anos, que o clonazepam, eu não vou dizer o nome comercial dele e cada um que busque aí, que é bem famoso ele, mas o clonazepam é um dos medicamentos mais receitados no mundo e não necessariamente por psiquiatras e neurologistas, por clínicos, porque ele é um dos adazepínico. Um dos adazepínico, potente, né? Potente e que ele age como angiota, a pessoa está desesperada, aí ela toma umas gotinhas, uns comprimidos, ah, que alígio, mesmo, mas depois isso vai cobrar e aquilo não está tratando e ele é responsável por ele e a sua família de benzo-diazepínicos por uma hiatrogenia fantástica. O que é hiatrogenia? Uma doença causada pelo tratamento. Pessoas que ficam dependentes como se estivessem dependentes de cocaína. Teve uma vez uma desconceição. Nessa época eu estava em Manaus e surgiu lá uma notícia de que um rapaz dependente químico completamente transtornado matou a avó dele a facadas para poder roubar o dinheirinho dela para ir comprar crack. Então, notícia, imagina, imprensa e todo mundo querendo linchar o cara e condenar como é que mata a vovozinha e tal. Então, rolou essa história na mídia semana inteira e aí um dia uma senhorinha minha paciente chegou no consultório e ela disse assim ai doutor eu não condeno esse rapaz que matou a avó a facada não para comprar droga. Eu falei não, tá bom, puxa a vida alguém de bom senso fez bem não tem que condenar não, isso é um transtorno precisa saber por que que estava passando por ele para ele fazer um negócio desse não dava mais julgado e querer linchar o cara porque estavam querendo linchar o cara. Ela falou não, mas não é por isso não, é porque acabou o meu cloro nas repôs e eu se não fosse a minha cunhada me emprestar o dela eu se eu tivesse que matar minha avó para conseguir eu faria porque é um nível de dependência de alguém que está dependente de uma droga só que o traficante usa um estetoscópio tem uma caneta dessa então é interessante a discriminação eu vou colocar aqui vou fazer uma polêmica assim bem interessante porém construtiva é a discriminação das pessoas que usam psicotrópicos demasiado e aquelas pessoas que ficam ou seja com medo de quem usa a maconha recreativa ou qualquer uma outra droga então eles acham que a pessoa tem muita diferença de quem está usando ali o rivotril demasiado quem está misturando com e muitas vezes eles até misturam também com maconha mas eles falam não aquele ali é usuário aquele ali tem que ficar fora da sociedade a gente não vai aceitar ele na sociedade porque ele usou para matar ele usou para roubar uma coisa assim que é bem interessante eu sempre coloco nas minhas palestras eu vejo o lado perverso do ser humano eu não acho que ele usa a maconha para roubar e para matar ou seja ele já é perverso ele usou no sentido ela só vai fazer o que? ela só vai potencializar o que ele já e da mesma forma também um copo de uísque como também um rivotril demasiado então eles ficam querendo tipo não eu não sou dependente químico aí quando eu falo você é um dependente químico porque você está mais viciado de quem está usando quem está usando maconha recreativamente com uma, duas, três vezes por dia o rivotril muita gente está usando muito mais eu já vi pessoas tomaram de 20, 30 gotas como se fosse água várias vezes por dia olha que coisa também não existe uma hipocrisia na nossa sociedade que as pessoas falam assim a maconha é a porta aberta para as drogas mais pesadas pode até que seja mas não tem nenhum estudo que diz isso mas é importante que se existe uma porta aberta para as drogas é a porta aberta do armarinho do banheiro de uma família comum que está cheio de remédio ali para dores para dor de consciência para dor de para comer para não comer para dormir para acordar para sufocar as angústias e as crianças veem esse comportamento dessa sociedade que para todas as dores tem um remédio uma solução que vem de fora então se tem uma porta aberta é esse hábito de usar remédio para qualquer coisa que está sempre na armarinha do banheiro que tem todas as casas de uma maneira geral quase tem uma farmacinha então é uma hipocrisia a droga que mais prejuízo dá na saúde pública não só do Brasil mas como do mundo é o álcool e ele é liberado ele é incentivado e eu acredito particularmente que é o que mais destrui famílias mas é isso é o que mais impacta a saúde pública de uma maneira geral há muitos anos e no entanto quando nos acontece uma coisa maravilhosa como é que a gente comemora com uma oração com uma meditação alguns mas a maioria vai chama os amigos e pá toma um porro para ficar feliz para ficar alegre para comemorar então a cultura atentiva isso a reunião social tem quantos e quantos pacientes você deve ter pego isso que a gente precisava precisa ministrar uma medicação e tem que dizer para ele você tem que interromper a bebida enquanto estiver fazendo tomando essa medicação fala doutor mas e a minha vida minha vida social eu só fecho o negócio com uísque assim e incentivada trabalho enfim então é a pior droga que tem eu tive pacientes sim que não aceitava né tinha que fazer o tratamento porque senão não conseguia trabalhar inclusive até dar ritalina né por conta do TDAH mas não aceitava deixar o álcool e ele era bem claro assim ele falava não o meu médico falou que não tem problema nenhum porque esses remédios são remédios novos entendeu que não vai dar não vai ter problema nenhum eu posso beber e posso usar os meus remédios os meus psicotrópicos remédios inteligentes não tem isso não é isso é isso é muito complicado sabe é muito complicado e assim essa live algumas pessoas estão aqui inclusive estão falando aqui ó tem pessoas que estão foram medicadas com ritalina e estão usando pra cheirar a ritalina como se eu recebi um paciente algumas semanas atrás que saiu de uma clínica que foi internado porque ele entrou numa surtou porque cheirava vem vance que é uma que amassava e tal e cheirava e aquilo assim olha as pessoas é impressionante assim a embriaguez sair do estado de consciência é uma coisa muito antiga desde que a humanidade existe ela busca expandir o seu estado de consciência e eu acho isso legítimo e até entendo que esse estado original ou que nós estamos esse é o estado alterado porque é tridimensional e o estado expandido pode encontrar aspectos da realidade que a tridimensionalidade sequer imagina então quando o estado expandido de consciência é estudado como é o caso da medicina psicodélica para que isso possa curar um trauma para que isso possa modificar a vida da pessoa porque eles trazem consciência e não tem medicamento que traz consciência consciência aí chupa a Roche chupa a Janssen a única possibilidade de consciência que a gente sabe até hoje por substância são através dos psicodélicos e eles incrível realmente não tem potencial de abuso porque eles não são dopaminérgicos eles não tem aquela coisa do quero mais quero mais pelo contrário a pessoa sempre aumentando a dose sempre aumentando a dose é uma experiência e aí aquilo tem um tempo para poder assimilar tudo aquilo que é a PAP que é psicoterapia assistida com psicodélico é importante que se diga que ela tem essas três partes a preparação preparar a pessoa para passar por aquela experiência e isso de maneira guiada com com sons estudados então prepara o que ela quer trabalhar aí tem a indução que é a experiência em si e que como eu disse induz e a pessoa vai lá dentro com assistência são horas então não é uma coisa que ela quer repetir daqui a um mês da semana que vem com o ayahuasca que a pessoa vai todo mês não tem a menor condição de fazer isso com a psilocybin e depois a integração dentro com o terapeuta revendo todas aquelas experiências colocar os significados e tudo e integrar aquilo na vida da prática dela e tudo isso com efeitos colaterais bem interessantes porque essas substâncias elas despertam o nível de serotonina que coloca uma amorosidade no olhar que é muito interessante isso é uma das coisas que esses efeitos que ao invés de mexer com a sexualidade mexe com a amorosidade então coisas que tudo estamos sendo estudados o que eu estou falando são experiências de muitas pessoas de estudos que vem acontecendo e que muito em breve isso é nosso vem a ser normatizado muito interessante muito interessante porque é muito preocupante o que a gente vive hoje principalmente pós-pandemia na pandemia alguns estudos revelaram que nunca se viu vender tanto álcool quanto na pandemia as pessoas se alcoolizavam dentro de casa porque não podiam sair enquanto outras se dopavam né e a pandemia passou e aí as pessoas ficaram o que? viciadas mais viciadas do que o que já eram e hoje o que é que a gente encontra né hoje os psiquiatras que a gente conversa é só a mesma a mesma história que um conta o outro conta o outro conta porque é só o que a gente já falou é só depressão e eu vejo como duas moletas o antidepressivo o psicotrópico até porque muita gente não faz a terapia não vai buscar o que está lá na alma o que está lá no inconsciente então acha muitas vezes mais fácil entrar com o psicotrópico aliviou acabou não trata aí vai passa um tempo daqui a pouco volta tudo de novo muitas vezes a depressão volta até maior os sintomas voltam até melhor aí segura as moletas de novo e por aí vai então assim eu acho que é muito interessante a gente sempre falar do que vem acontecendo as coisas novas como essas descobertas que o senhor tem feito para que as pessoas tomem consciência também as pessoas comecem a ver e a sentir que o que elas estão fazendo daqui a um ano dois anos ou até antes elas podem ter consequências porque eu já vi também pessoas que já tiveram overdose tanto tomando o psicotrópico e misturando com o álcool né muitas vezes sai usa também a maconha enfim é uma mistura que e ali é como se fosse naquele dia tá muito bom tá muito eufórico tá bem tá feliz e no outro dia ele cai de uma forma assim trágica aí vem atrás de mais medicação porque aquela medicação não tá fazendo efeito porque aquela medicação tá fraca porque os sintomas estão pior é muito complicado então você tocou num assunto Conceição que é pertinente a tua área eu acho muito importante é todo o tratamento psiquiátrico eu vou dizer quase todo pra deixar uma reserva ele carece de um reforço do tratamento psicoterápico e é muito importante que um tratamento medicamentoso ele vai trabalhar no hardware ele vai trabalhar no cérebro ele vai trabalhar nas moléculas e muitas vezes o problema tá no software tá no programa tá na parte psicológica então eu entendo que um sofrimento de alguém que quer se matar já pensou em se matar quer correr logo e sair desse estado mas é importante entender o que chegou o que levou quais foram os processos como começou esse processo e isso só pode ser feito em psicoterapia então é bem importante associar a psicoterapia ao tratamento medicamentoso ou mesmo que seja um tratamento alternativo revolucionário é importante esse o trabalho psicoterápico bem importante e uma coisa doutor Wilson que eu tenho percebido eu tenho atendido bastante há uns dois três meses atrás e eu tenho visto assim o sofrimento tudo começa com a família tudo se eu pego 30 pacientes um ou dois não é família é relacionamento mas 28 vem um problema com os pais falta de atenção falta de amor falta de assistência eu tive tudo mas eu não tenho nada é os melhores colégios os melhores estudos é ou então meu pai é um só tem tempo de me ver no domingo não tem tempo pra mim e aí aquela pessoa que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada e aí por curiosidade ou seja aí começa a usar o álcool pra aliviar aquela dor tão famosa dor na alma que eles chegam falando assim eu não sei que dor é essa eu não sei que angústia é essa quando eu choro alivia mas depois volta tudo de novo e é incrível como a família a família é culpada por tudo isso as pessoas estão sem tempo as pessoas não tem pra acompanhar o sistema as pessoas não tem tempo mais de olhar seus filhos de conversar olho no olho hoje a conversa você até num apartamento você conversa com um filho você num quarto filho em outro pelo celular e o toque né aquele carinho aquele amor olho no olho o abraço quantas vezes um abraço salva eu já ouvi tanto falar que um abraço às vezes a pessoa tá ali tão desesperado e apenas uma palavra um abraço e tudo isso a gente não vê mais é isso aí isso é algo preocupante porque se nós quisermos fazer uma revolução e mudar tudo isso essa revolução tem que começar na educação das nossas crianças porque é exatamente isso que você colocou ali é que começa a formação de um indivíduo e se nós estamos formando indivíduos sem afeto com relações absolutamente fugazes assim cada vez mais nós vamos reforçar um mundo injusto desigual que guerreia ainda que guerreia ainda ainda tem fome com tanta abundância tá mais do que provado que se o homem tivesse uma consciência ele tem recursos no planeta pra que todo mundo vivesse dignamente mas até hoje desde que nós existimos os fortes querem acumular os recursos e a maioria que são os fracos tem que viver com as megas que caem da mesa nessa minoria esse desequilíbrio assim distancia o homem da sua natureza portanto vai encontrar só com a insanidade e é o que nós estamos vivendo e uma crise séria eu tenho encontrado pessoas assim jovens que não querem filhos não querem filhos porque ficam pra trabalhar o argumento é só esse só esse não tem outro mas assim você não tem um relógio biológico uma vontade que nada doutor se tem eu passo logo sento pra parar aquilo quero quero ter filho quero ter carreira quero empreender só pensar no sistema só pensar no ter só pensar no poder né e não pensa na família e também não pensa lá na frente porque é aquela coisa você pode viver agora você pode ter tudo mas daqui a dois três anos você pode adoecer nós não somos o robôs tudo pode acontecer e aí eu acho que tá tão difícil hoje você encontrar ainda encontra mas pessoas que realmente é queiram ser tementes eu coloco assim tementes de verdade em adeus e ter uma família de verdade pensar na família ter momentos familiar momentos até para uma meditação com a própria família pra sentir né aquela família o abraço o olho no olho sentir a alegria de ser amada de saber que não são essas coisas não é o iphone 15 não é o carro importado porque tudo isso muita gente tem mas o vazio permanece exatamente porque os componentes da família é que tem que achar essa transformação e perceber que é o amor que vai educar porque nós sabemos disso na grande maioria das vezes a família é um fator patogênico é uma fábrica de maluco então quanto mais distante ele tiver da família mais salvo ele vai estar então é uma revolução que tem que ser feita para entender o que de fato tem valor essa que é a grande falência da das coisas da humanidade que não funcionam é por conta de uma crise de valor a sociedade é comandada pelo custo não pelo valor o valor não tem a ver diretamente com o dinheiro e doutor Wilson o que você poderia deixar para as pessoas que estão assistindo nossa live o que é que com sua experiência sua é ser uma pessoa muito expert no assunto né estou começando a aprender todos os dias eu estou aqui Wilson Gonzaga Wilson achando maravilhoso e assim o que é que você poderia deixar para essas pessoas que estão algumas que estão assim aí nos assistindo pessoas que estão deprimidas pessoas que estão angustiadas sem saber o que fazer sem saber o que procurar por onde começar por onde começar o que você diria para uma pessoa hoje por onde começar a aliviar o seu sofrimento olha a coisa mais óbvia é procurar o auxílio profissional porque a dor da depressão incapacita ela a pessoa às vezes não tem força para tomar banho quanto mais para fazer as coisas para sair do buraco peça socorro tem saída não tenha vergonha porque a gente percebe que a gente precisa primeiro se abrir primeiro falar que nós não somos robôs eu já falei que a gente sente a gente chora a gente psicólogo psiquiatra a gente também tem problemas e a gente precisa pedir socorro aos nossos amigos para poder a gente estar bem para cuidar dos nossos pacientes então quando a gente se abre um pouquinho não, a gente chora a gente sofre a gente se deprime aí é que eles começam a falar ah, eu estou sofrendo muitos ficam no silêncio chegar ao ponto do suicídio inclusive eu peço muito aos pais observem seus filhos observem seus familiares porque muitas vezes eles estão trancados não é porque eles querem ficar trancados sozinhos algo está acontecendo ninguém vive trancado num quarto ninguém pega o almoço e volta para o quarto ninguém se isola por acaso é isso aí é isso e uma coisa que é óbvia mas o óbvio é óbvio para quem está vendo só a solução não está fora está dentro procura aí dentro de você que tem a saída para essa dor e peça ajuda peça ajuda e na verdade o tratamento é de dentro para fora você precisa querer você precisa verbalizar se você não pede ajuda realmente fica difícil e quer conhecer uma coisa revolucionária informe-se sobre a medicina psicodélica é algo que vem vindo para ficar informe-se e que tenha evolução para mais que nós não estamos conseguindo resolver mas assim eu estou muito curiosa vou continuar estudando foi um prazer eu estou assim lisonjeada por estar aqui nessa live por você ter aceitado o meu convite inclusive eu coloquei aqui assim para a gente finalizar que às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que suas ilusões não sejam destruídas às vezes às vezes elas precisam continuar na ilusão continuar muitas até ficam não eu vou continuar nessa dor essa dor eu vou tirar com o álcool ou com o meu antidepressivo ou não vou tocar na minha ferida não vou tocar no meu sofrimento então também não vai se curar não vai se curar é isso aí eu quero ser cada vez mais um homem desiludido mesmo sem ilusão é isso aí uma dúvida é você é a favor da é eu gosto muito da meditação então assim o que é que você diria para os seus pacientes para os seus ouvintes o que é que você acha da meditação os meus pacientes eu não preciso dizer nada porque eles acabam aprendendo porque faz parte da prescrição eu tenho um método chama-se revolucione-se sim e que ele a base dele é a meditação diária a gente nem fala meditação porque senão já queria um preconceito mas é silenciar a mente o que é? coisa que nós descobrimos há pouco tempo que os meditadores já conheciam há milênios então a meditação é necessária para a saúde mental é uma coisa que eu pratico é uma coisa que ajudou muito na minha vida e é uma coisa que eu indico eu sou fã da meditação então assim ó foi um prazer acredito que essa foi a primeira de muitas e a gente vai se encontrar por aqui muito bom tá bom te agradeço a oportunidade um abraço e um abraço até mais muito Obrigado.